O Piauí registrou 11 mortes e mais 712 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com os dados atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde, são 2.007 óbitos e 88.671 casos confirmados ao longo dos últimos cinco meses. A ocupação de leitos segue estável. São 527 pacientes internados, sendo 318 em leitos clínicos, 3 em estabilização e 206 em unidades de terapia intensiva. Em Picos, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, são 3.086 casos do novo coronavírus confirmados. A cidade soma 63 óbitos e, no total, são 2.898 pessoas recuperadas. O Hospital Regional Justino Luz também divulgou seu boletim e mostra que na UTI de Síndrome Respiratória Aguda Grave estão internados oito pacientes. Dos 35 leitos clínicos que o hospital possui, 23 estão ocupados. Já são 113 óbitos por Covid-19 no regional e 252 pessoas que tiveram a doença receberam alta médica.